Em 2020, 12.690.077 medicamentos foram dispensados. Isso. E ano passado, em 2021, olha só, 16.562 e 5,5,5, né? 5,5,5, exatamente. Quer dizer, medicamentos de depressão, para ansiedade, enfim, são vários medicamentos aí na cesta da saúde mental. Mas quer dizer, as pessoas estão muito doentes por conta da pandemia, né? É, o fator da pandemia, do isolamento e de tudo que isso trouxe, realmente acarretou esse aumento. Isso aí a gente pôde perceber de uma maneira generalizada em todos os serviços de saúde mental, nos CAPs, inclusive, que é esse balanço. E, na realidade, esse número que você falou de 2020 de atendimento não foram de atendimento, foram de novos casos além dos que nós já tínhamos. Então, aumentou, né, para, aliás, manteve, diminuiu um pouco, mas são novos casos e isso é algo crítico, né? Porque essa procura, ela aumentou muito. Então, os casos aumentaram e, naturalmente, por conta disso, a medicação. Então, isso é um fator preocupante. A gente já vem trabalhando dentro desses aspectos aqui na Secretaria com as nossas equipes de saúde mental, tanto no acolhimento, quanto no próprio tratamento desses pacientes, não só de forma medicamentosa, que é importante, mas no próprio acompanhamento terapêutico, né? Com as nossas equipes, com psicólogos, fono, TO. Então, a equipe técnica nossa, toda preparada, no sentido de dar esses acolhimentos, né? De fazer os atendimentos da melhor maneira possível. No sentido de ajudar, de dar apoio, de dar suporte, né? Nesse momento tão complicado.